E aí galera, como é que tá? Tudo joia? Estamos aí em final de feriadão, plena quinta-feira, gravando mais um vlog pra você. Então é o nosso trabalho, é a casa do nosso patrão, então é mostrado aí o que eu e meus ajudantes fizemos hoje aí. Fizemos desaterro todinho, a base tá aí. Olha adiantamente como é que tá o negócio aí. Amanhã a gente prossegue novamente, fizemos desaterro, estamos organizando o máximo que a gente pode. Continue compartilhando os nossos vídeos, esteja inscrevendo o nosso canal, deixa aquele sininho ativado, lá dê uma voadeira nele. E o recado melhor, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deus abençoe a sua vida, sua família, continue buscando a presença de Deus na sua vida, somente assim você será realizado. Tenha uma boa noite, tchau!